A semana em que os protestos contra o racismo tocaram o mundo. As ruas dos Estados Unidos estão sendo tomadas por uma multidão que se mobiliza por justiça pelo brutal assassinato do cidadão George Floyd, que é negro. E um Globo Repórter especial abre espaço para esse debate. Quem é negro no Brasil, quem é negra no Brasil, enfrenta a questão racial todo dia. Um painel com jornalistas que enfrentam o preconceito. E começaram brincadeiras com barulhos de macaco. Praticamente fui barrada pelo segurança do condomínio para entrar na área da piscina porque ele achava que eu era uma babá. Uma mulher vestida de branco num quarto de hospital de rico é naturalmente a acompanhante da madame e nunca a paciente. As dificuldades que as barreiras do racismo impõem. Sempre chegar de microfone em punho, para ninguém ter dúvida de que naquela situação eu sou a repórter, eu sou a jornalista. Que lições aprendem com a vida? Que não dá jamais para baixar a cabeça, em nenhum momento e nenhuma hipótese. Amanhã, porque a porta é racismo. Um Globo Repórter especial.